Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer essa linda blusinha, é uma blusinha cropped, uma blusinha simples que eu peguei e transformei. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e clique lá no sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Peguei uma camiseta, uma camiseta comum que você tiver aí, vou colocar aqui do lado direito, eu estou usando uma camiseta G, vou esticar ela bem aqui e eu vou pegar, essa é uma blusinha cropped que eu tenho, eu vou esticar ela por cima, porque eu quero saber que tamanho eu posso cortar, eu posso cortar ele a partir daqui. Então eu venho aqui com meu alfinetinho e marco. Só que você fala, ah, mas tem uma barra, Débora, eu tenho que cortar um pouquinho, um dedinho a mais. Só que como a gente vai fazer um biquinho de crochê, ele vai ficar um tantinho a mais. Então eu vou cortar exatamente no tamanho dessa cropped minha. Eu medi aqui, eu estou sem a minha fita métrica, 41, deu 41 centímetros. Aí você dá uma olhada onde fica logo na cintura, na sua cintura e coloca o alfinetinho. Então é aqui que eu vou cortar. Aí eu vou dobrar, aí eu vou medir, ó, deu 13 centímetros. Aí eu venho com a tesoura e vou cortar. Posso tirar esse alfinetinho meu aqui. Estou cortando uma malhinha, tá? Se você quiser, você pode fazer um tecido de algodão e fazer uma barrinha. Esse aqui eu não vou fazer a barrinha, porque como ele é malha e a malha estica, se eu fizer uma barrinha de costura reta, ela vai ficar, não vai esticar. Tem que ser uma galoneira, né? Olha a nossa cropped, muito bem. Agora eu vou medir em torno de um centímetro, tá, pessoal? Fazer uma barrinha e vou colocando meus alfinetinhos. E aí a gente vai passar em toda a blusinha. Quando eu terminar, a gente volta aqui pra próxima etapa. Então, eu estou usando essa linha Cleia da Círculo, 100% algodão, que é indicada pra agulha de crochê de 1.25. A de 1 também serve, tá? Estou usando essa aqui. Então, como eu não estou familiarizada com essa linha aqui, eu não sei se é igual, não é igual de tricô, não? Ah, é, ó, igualzinha a lã. Você tira o miolinha, não é fácil. Eu falo que a gente tira a barrigada do porco. Todo mundo sabe como faz linguiça, né? Tira a tripa de dentro do porco e põe o porco dentro da tripa. Essa é a linguiça. Bom, conversa afiada fora. Eu vou vir aqui, ó, eu peguei aqui por dentro, tá? Vem aqui, fiz um furinho. Aí eu vou pegar a pontinha, vou puxar lá pra dentro da blusa. Puxa. Puxei. Vou vir aqui e vou dar uns nozinhos pro lado de dentro, tá? Então, o primeiro eu deixo assim, frouxinho. Aí o segundo a gente já dá uma apertadinha. Vou cortar. E aí, nós vamos trabalhar assim. Faço aqui, um, dou uma voltinha nele aqui, pego aqui e vou puxar. Por que que eu não consigo puxar? Puxo e fecho, tá? Aí eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou dar um espaço aqui, ó. Tem que ver onde é que tá a dobrinha, tá? Então, bem abaixo da dobrinha lá de trás, atrás, eu venho, puxo e faço um ponto baixo. Não, não ficou bom, não. Vou fazer três correntinhas. Vou fazer três correntinhas. Três. Aí, essa é a distância. Se essa é a distância, bem abaixo da minha dobrinha, eu venho aqui, puxo e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu vou vir aqui, ó. Ó, a dobrinha tá aqui. Não sei se dá pra ver onde tá a dobrinha, mas, ó, ela tá bem aqui. Eu venho aqui, pego lá atrás a minha linha e puxo. E aí, eu faço. Tô puxando aqui pra ficar afogadinho. Aí, eu faço mais três correntinhas, ó. Pessoal, eu tô fazendo esse aqui, sabe? Podia ser a Darcy, realmente. A Darcy quer costureira, quer crocheteira, mas, é pra provar pra vocês que qualquer um pode fazer. Se eu faço, qualquer um consegue fazer. Então, ó, eu fiz as três correntinhas. Dou uma laçadinha na minha agulha. Aí, eu vejo aqui, ó, o espaço é isso. Eu venho aqui abaixo, bem rente, a dobrinha que eu fiz aqui, pego a linha lá atrás e puxo ela pra frente. Aí, eu venho, pego a linha lá e puxo aqui dentro de tudo. Aí, eu tô puxando, tá vendo? Ó, pra ficar, não ficar gruvinhadinho. Se é que essa palavra existe. Então, ó, uma correntinha, passo lá, duas correntinhas, pego lá, três correntinhas. Vou tirando o meu alfinetinho. Aí, eu, qualquer distância, essa. Onde é que tá a dobrinha? Aqui. Então, vou lá atrás, pego a linhazinha, puxo aqui pra frente. Não deu certo. Então, de novo. E aí, eu faço, pego lá e puxo em tudo, e faço um ponto baixo. Dou uma ajeitada aqui, ó. Ai, que bonitinho que tá ficando. E aí, três correntinhas. Então, isso, a gente vai fazer por toda a volta da nossa blusa. Então, a gente já tá fazendo o barradinho dela. E a base pra fazer o biquinho, tá? Então, ó, puxo tudo. Dou uma ajeitada. Muito bem. Gente, quem tem prática, quem já conhece de crochê, pode fazer o biquinho que quiser, tá bom? Tô fazendo esse aqui, mas vocês podem fazer. Falei, Debra, esse eu já sei. Beleza. Então, eu vou fazer toda a volta da minha blusinha. E volto aqui pra fazer a segunda parte, tá bom? Agora, eu vou fazer a três correntinhas. Uma, duas, três. Pego aqui no comecinho e fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Vem aqui e puxo. Formou esse biquinho. Aí, eu faço um, dois, três, quatro correntinhas. Aí, eu venho aqui dentro desse buraquinho e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu faço uma corrente. Uma correntinha. Eu vou fechar com um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu faço quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Aí, eu venho aqui nesse miolinho aqui, ó. Então, eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo. Muito bem. Dou uma correntinha. Faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Ó, fizemos três, né? A gente vai fazer cinco. Um, dois, três, três, quatro. Ponto baixo. Quatro correntinhas. Um. Vem aqui dentro. E fecho com um ponto baixíssimo. Um, dois, três, três, quatro correntinhas. Venho aqui dentro e fecho com um ponto baixíssimo. Opa, baixíssimo, né? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. São cinco. Isso mesmo. Venho aqui nesse ponto. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou vir aqui fazer duas correntinhas. Uma, duas. Aí, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Subo quatro. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aí, eu entro aqui nesse meinho. E fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu venho e faço uma correntinha. Faço um ponto baixo. Pego lá e puxo tudo de uma vez. Faço quatro correntinhas. Venho aqui dentro, puxo a linha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Venho aqui e vou fazer um ponto baixo. Que eu pego a linha e puxo tudo de uma vez, ó. Pego a linha e eu pego de novo. Tá vendo? Tem três argolinhas aqui. Puxo tudo de uma vez. Aí, eu faço quatro correntinhas. Venho aqui dentro. Pego o fio e com esse mesmo fio que eu peguei, eu puxo. Formando um ponto baixíssimo. Tenho três. Faço uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Meu quarto ponto baixo. Aí, eu vou fazer quatro correntinhas. Aí, eu vou vir aqui dentro, ó. É entre um ponto baixo e outro, né? E faço um ponto baixíssimo. O mesmo fio que eu pego lá de trás, ó. O mesmo fio que eu vou pegar lá de trás. É o fio que eu vou usar pra passar na minha argolinha. Então, tem um, dois, três, quatro. Falta só mais um. Então, uma correntinha. Faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um. Venho aqui dentro. Puxo a laçadinha lá de trás. E essa mesma laçadinha eu ponho aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu vou vir aqui no próximo. E vou fazer um ponto baixo. Ó. Ih, que bonitinho que tá ficando o nosso biquinho. Não tá perfeito porque não é a Darcy que fez, né? Se fosse a Darcy, ia ser perfeito. Faço duas correntinhas. Vou começar de novo aqui, ó. Ó. Sendo feita a nossa, o nosso biquinho. Tá bom? Então, a gente vai fazer em toda a volta da blusinha. E aí, quando eu terminar, eu volto aqui porque a gente ainda vai pôr, vai mexer nessas franjinhas e colocar essas franjinhas aqui no nosso crochê. Já fizemos, então, toda a volta da blusa e vamos aqui finalizar. Tô no último gominho. Eu vou descer aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu corto, passo a linha aqui pra dentro. Fazendo um nozinho. Então, a gente passou aqui por dentro desses fiozinhos. Aí, eu vou puxar. Escondemos aqui a nossa pontinha dentro. Ó, que lindinho. Tô ficando. O nosso biquinho aqui na blusa. Muito fofo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha franjinha e vou desmantelar ela. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir em partes iguais. Porque não precisa ser tão grande. Aí, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar as pontinhas. Não precisa ficar exatamente no mesmo tamanho, tá? Por quê? Porque depois a gente vai cortar e acertar essas pontinhas. Aí, eu vou vir aqui. Junto as duas pontas do fiozinho. E vou dar um nozinho assim. Só que a argolinha tem que ficar pequena, tá, pessoal? Tá vendo como ficou pequenininha a minha argolinha? Olha o tamanho que é a argola. Olha o tamanho. Olha o tamanho da minha. Pequenininha. Vou vir aqui no meio. Dou um nó. Vou fazer mais um. Aí, eu vou passar ele assim, ó. Pego aqui e vou... Passar... Assim. Agora, eu pego a minha agulha de tapeçaria, ponho aqui dentro. Aí, eu ponho a pontinha dela aqui. Aí, eu venho aqui e puxo. Põe lá pra baixo. Muito bem. Eu posso colocar aqui um pinguinho de cola da nossa boa e velha E6000. Vamos colocar aqui. Um pinguinho de cola. Aí, eu vou vir aqui, dar um espaço de dois dedinhos e corto. Tá cortado. Bonitinho. Aí, a gente vai colocar aqui. Então, vamos fazer mais. Eu vou pegar um outro fio aqui, ó. Ah, esse aqui que eu acho mais compridinho. Eu vou... Peguei. Seguro aqui juntinho e vou dar a voltinha aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou deixar sempre esse de medida. E vou cortar. Bom, agora, eu vou continuar fazendo. Eu vou fazer esse. Eu vou fazer o azulzinho. Eu vou fazer esse rosa. Esse nude. Então, eu vou fazer essas cores aqui. E aí, depois eu venho com vocês colocando a franjinha. Coloquei a minha linha na agulha. E vou dar um nozinho. Tô trabalhando com fio duplo. E aí, corto aqui esse excesso. E vou costurar ele aqui dentro. A gente fez cinco gominhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco gominhos, né? Então, eu venho aqui por dentro. E vou colocar a minha franjinha aqui. E agora, eu faço os meus nozinhos de arremate. Não tem problema eu fazer o nó por dentro, porque é uma linha de algodão, né? Então, não tem problema. Eu desmanchei porque eu não queria um pompomzinho tão grande. Que iria menorzinho, mais delicadinho. Mas você pode fazer com esse normal. Se você quiser fazer e só cortar ele, pode ser. A questão vai ser essa argola tão grande. Você pode usar aqueles pomponzinhos que vendem individual. Tá super na moda. Aí, eu venho aqui e faço mais um nozinho. E vou na próxima. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Venho no meio. E vou prender esse aqui. Salmão. Põe aqui. Então, pessoal. Essa blusinha aqui, na hora de lavar, nós precisamos lavar a mão. Com muita delicadeza, tá bom? Tá bom? Tá bom? E assim, eu vou intercalar toda a volta. Olha como já está. Então, eu vou intercalar ele em toda a volta, colocando no meinho essas franjinhas. Então, eu fiz o nude, o salmão, clarinho, azul, esse rosa antigo e um salmão mais escuro. Aí, eu vou voltar de novo nessa ordem aqui. Vocês podem fazer aleatório, pode fazer com outras cores. Essa eu tô fazendo pra ter um pouco a ver com a saia que eu quero usar. Então, vamos continuar fazendo e daqui a pouco eu volto aqui. Bom, pessoal. Coloquei todos os pingentinhos. Olha só. Eu vou colocar a minha camiseta aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima!